A guarnição composta pelos PMs Claudio Vick e Emerson conduziram até a delegacia de polícia o Gabriel de Aquino Oliveira Almeida, de 18 anos. Ele estava ali nas proximidades do Bailão Gaúcho e na abordagem os policiais acabaram encontrando uma paranga de entorpecente. Gostaram aqui para a delegacia de polícia e ele está aqui. Realizávamos um patrulhamento ali nas proximidades do Bailão Gaúcho. Quando foi avistado esse cidadão aí que já é conhecido da polícia em atitude suspeita, foi realizada uma abordagem. Quando ele percebeu a presença dos policiais, ele correu no interior do bar procurando um banheiro. A atitude dos policiais foi bem rápida, conseguindo impedir que ele se desfazesse dessa substância entorpecente. Foi encontrado com ele uma paranga. A gente não sabe se ele estava com mais, porque ele pôde se desfazer. Foi dada a voz de prisão a ele, conduzido a DPC. Nesse momento estamos lavando a ocorrência e vamos apresentar ao delegado de plantão para que tome outras providências. A natureza do fato desse boletim de ocorrência que vocês estão fazendo, vocês vão registrar o que? Posse ou comércio? A princípio, posse de substância entorpecente. Vamos passar as informações ao delegado de plantão que poderia estar qualificando aí, dando a entender, se ele quiser, também comércio. Obrigado. 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 Obrigado.